Dalton tem 55 anos e há seis meses luta contra o câncer de estômago. A doença, descoberta por causa da falta de apetite e das dores abdominais, deixou aposentado sem chão. Diariamente eu sentava para almoçar, não tinha fome, não tinha fome, fui perdendo muito peso. E passaram uns 10, 15 dias, eu comecei a sentir muita dor. Dor no estômago e tal, quando eu senti aquela dor, uma dor insuportável, eu falava assim, olha. Depois de consultar o médico, ele passou por uma bateria de exames, que confirmaram a doença. Para combater o tumor, Dalton fez quimioterapia. Em meio à luta, a imagem de Nossa Senhora Aparecida na sala de casa é um símbolo da fé do aposentado, que acredita estar curado. Pela fé, pela fé e pelos médicos. Na realidade, esses médicos são meus amigos, a gente sentiu muita confiança neles. Então, independente da fé, né? Então, a gente descobriu, a gente já recorreu a Nossa Senhora Aparecida ali e pediu a cura. E graças a Deus, acho que eu estou conseguindo essa cura. A mesma Nossa Senhora que intercede pelo Dalton se faz presente na igreja da comunidade e faz parte da vida de muita gente. A igreja de Nossa Senhora Aparecida é uma das mais antigas da cidade. Uma história que começou na década de 1950, quando Ernestinho Rezador, um morador do bairro e devoto de Nossa Senhora, construiu uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora do Rocio. E a partir de então, a vizinhança passou a se reunir para rezar o terço e fazer orações. Com os anos, a igreja passou por reformas para acomodar a comunidade. E a busca pela palavra de Deus não para. Hoje, alguns fiéis precisam ficar em pé nos corredores ou do lado de fora para conseguir ouvir a palavra. Por isso, uma nova igreja está sendo construída. Essa daqui cabe 300 pessoas, mas já não comporta, o povo fica para fora. Então, precisamos construir aquela igreja. Lá, acredito que vai caber umas 600 ou 700 pessoas sentadas. O investimento na obra é feito pela comunidade, que colabora com ofertas e ajuda nas campanhas da igreja de Nossa Senhora Aparecida. O Padre Agnaldo conhece os motivos para a tamanha dedicação dos fiéis. Primeiro é o Espírito Santo. Ele é o agente principal desta ação. É ele que nos capacita para toda boa obra. Então, eu acredito que é a força do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo que age em nós, em diversos ministérios. Outra coisa importante é a necessidade. O povo está com sede, o povo está com necessidade. E se tem um lugar onde o povo pode suprir a necessidade dele, e essa necessidade é espiritual, é interna, Então, eles vão, e ali eles bebem, e ali voltam saciados para casa. Voltam como a samaritana, volta divulgando, falando. Ele sabe tudo sobre a minha vida. Deus, Jesus, falou tudo sobre mim. Somos meus filhos do ar Estamos reunidos, vem sobre nós O cerco de Jericó atrai pessoas de todas as religiões e de todas as idades para a casa do Senhor. O cerco de Jericó são campanhas de oração que nós fazemos. Normalmente, são sete semanas. Sete semanas com missas de cura e libertação. Então, são missas que se diferenciam, assim, pela questão da animação, das músicas, mas muito mais pela oração, a pregação da palavra, as humilhas são mais longas, né? E isso tem atraído as pessoas, tanto aqui da comunidade, como de várias comunidades, até de fora da cidade, de outras denominações religiosas. A gente tem vivido essa questão do ecumenismo também no cerco. E as pessoas vêm buscar Deus. As mãos levantadas, a emoção durante o louvor e a alegria por estar na presença de Cristo marcam a vida dos fiéis no ano mariano. Há 300 anos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul. A santa, que ontem abençoou os pescadores, hoje intercede pelos devotos. Marca a vida dos brasileiros. Não tem um campo larguense que não ame Nossa Senhora Aparecida. Não tem um brasileiro que não ame Nossa Senhora Aparecida. Lá no fundo, eles têm um carinho muito grande. Onde tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, tem uma história de vida. E uma história muito profunda. Histórias como a do René, que com fé, venceu um tumor na cabeça. Graças a Deus e Nossa Senhora que pediu que a Nossa Senhora me ajudasse e eliminasse as mãos dos médicos também, né? E foi com sucesso, porque foi feito duas cirurgias durante oito dias, uma da outra, né? A diferença. E eu, graças a Deus, estou aqui sem sequela. Fiquei 33 dias no hospital e fiquei 7 dias na UTI. Mas estou bem, graças a Deus, eu estou recuperado do problema. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti.